Salve, salve família Chaves! Tudo bem? Tudo bem com vocês, galera? Vou lesar um monstro hoje Estamos aqui junto com as moneteiras e nós, as meninas chiotas, é claro, né? Vamos encontrar aí uma turminha que o Breno e o Mirelli nos convidou Pra sair de um joelho, né? Então vamos e se volta! Vamos dar um rolezinho aí, um bato e volta em Gravatá Que é aqui pertinho A gente se atrasou aí 17 minutos Era pra estar lá duas e meia, mas a gente mandou a turminha andando Nesse caso, a gente demorasse, né? Mas só vai ter monstrão, galera! XJ, carburada, Hornet Vai ter só motal, CB Twist, só nave Beleza? Eu tô aqui de casaco, né? Porque esse chuvei tá de bus De luva, que teto meio cobram As moneteiras aqui eu acho que estão gravando também Que é um coletão solcano Quatro e um diretão também, galera Vai ser dois berrados solcano Quer dizer, dois não, né? Eu acho que vai ser mais ainda Dependendo da turma que vai, eu acho que tá todo mundo solcando Tudo diretão Tudo só os ronco massa Olha, galera, é só eu colocar casaco pra andar de moto que apareça o sol Tá vendo como é as coisas? Vamos ficar mais num sinalzão aqui E pra andar na sombra, mas a sombra não vai mudar em nada não A porta aberta aqui Do Fox Família e as novas aí, como é que vocês estão? Tudo de boas, tudo suave Tudo fluindo bem pra vocês aí, galera Com a gente sempre maravilhosamente bem Graças a Deus Não temos nem o que reclamar, só o que agradecer Só em estar vivo já é um motivo de agradecimento, na verdade Na verdade, galera, é de boas mesmo Mais um sinal Mais um sinal Aí a carreta vai se atrasar E olha que a gente vai pegar pela ABF Se a gente fosse pegar pelo centro mesmo Oxe Maria A gente ia chegar no final do roleiro A gente chegando e a turma dizendo que já tava voltando Agora talvez só tenha um último Vamos pegar o último sinal Hoje é sabadão, mas como a gente tá trabalhando aos domingos Como vocês já sabem agora O rolê então tem que ser no sábado, né? Olha, o rolê tão douradão ali, será que vai conosco também? Olha que lindo, ó Lindona, né? Novinha Uma nave, ó Eu acho muito bonito essa rua nesse também Linda, né? Só o cano Botou moral Botou furando Ai ai, só vou te esperar agora só esse outro sinal Que é 3 dias aqui pra abrir Que demora Não sei que era uma Uma CBR É, uma CBR, né? De 150 Aqui, ó Ai, tem que levar um abuso nada ainda Cara, eu passo no sinal vermelho e ainda de boas Olhando pra vida Tudo natural Juízo Bora, senãozão Ajuda nós aí Abre aí Cuida Eu tô gravando em 1080 por 60 Que geralmente é o que eu gravo E vamos ver se aí a qualidade vai ficar legal aí, né? Vai ficar de boas Não é? E vamos com aí, ansiosos pra conhecer a turminha nova, né? Não sei se Irana Ronit vai também, né? Tava o comentário dizendo que ele ia nesse rolê Mas aí eu não sei se ele vai aparecer Ou se ele já apareceu e já estão indo, né? E vamos lá E vamos ver se atumente E vamos lá Se não tiver, a gente vai ter que ir embora Pra acompanhar eles, né? Era esse pocho aqui, se eu não me engano Eu acho que a turminha tá Seria melhor a gente ir direto Vou entrar, não sei Tá, retorno Dá um retorno aqui, hein? Olha o retorno aqui, hein? Acerta, tiozinho Olha só, a placa de preferência Está entendendo de placa, mas não, moleque? Ui, ui, ui Cadê as molestiras? A turminha já tá aqui, já Cadê elas? Ficaram lá atrás Olha as naves XJ na área E aí? E aí, bonita Chegaram aí Oi, boa tarde Deixa eu descer aqui pra falar com a rapaziada, galera Beleza? Espera aí Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa-la Pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais É que se exploda